Olá, meu nome é Mariana Ribeiro Pereira Freitas, tenho 12 anos e moro na comunidade de Cachorra do Bananal, município de Montes Claros Norte de Minas Gerais. Estudo na escola municipal Alexandre Machins Durã, situada em Vila Nova de Minas, município de Montes Claros Norte de Minas Gerais, a qual estou há 5 dias sem ir por falta de transporte. Não posso me deslocar andando. Enfim, não estou matando, não estou roubando, não estou fumando droga, não estou cometendo alguma ato de corrupção. Estou apenas reivindicando o meu direito de estudar. Enquanto isso, assistimos geralmente jornais e lemos sites dizendo as fraudes que os políticos corruptos brasileiros cometem, os milhões, bilhões, trilhões que eles roubam, gastando com carros e casas de luxo, joias e viagens, mas inúmeras regalias. Eu pergunto a vocês, o nosso dinheiro vai para os políticos brasileiros que estão roubando e eu não posso ir à escola? Não, isso não existe. Quem está vendo este vídeo, compartilhe e mostre o absurdo que está acontecendo. Eu quero estudar.